Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vou mostrar mais um pouquinho aqui dessas paisagens aqui que tá ficando linda Poucos dias aí que começou a chuva, aí só já dá pra, na verdade já dá pra ver aí Muita diferença, né? Com esse céu lindo aí, essas nuvens aí carregadas de chuvas, né? E a paisagem tá se transformando aí, ó Ficando lindo de novo, muito lindo, viu? Aqui, o que falta aqui é mesmo a chuva, que às vezes demora muito pra vir Mas quando vem, transforma tudo e fica muito bom, muito bonito É a época boa, final de ano, né? É que você que pretende vir pra nossa região aqui É a melhor data, né? Que você encontra tudo verdinho Um tempo aí mais fresco, né? Mas aí, mais frio, um pouco de frio Não muito frio, mas menos quente, né? E é a época boa Pras pessoas que querem vir pra cá Vai ter várias frutas aí, né? Tipo manga, piqui Aí tem muitas outras aí Que é a época de encontrar essas coisas aqui na nossa região Aí pra você que segue Que me segue aí nas redes sociais No Facebook, no YouTube Seja todo bem-vindo E pra você que é inscrito Um grande abraço Muito obrigado pra todos vocês E pra você que tá chegando agora Que ainda não é inscrito Talvez você acompanhe, mas não seja inscrito Eu peço pra você se inscrever no canal aí E ir deixando o like no vídeo Pra ajudar Pra ajudar bastante aí o canal, né? No crescimento É isso aí Direto aqui de Condado do Norte Vou postar aí nas Costumo postar no Facebook, né? No YouTube Nesses pequenos vídeos assim Eu costumo postar no Facebook Mas eu talvez vou postar no YouTube também Beleza, pessoal? Muito lindo, né? Muito bonito mesmo Muito bacana É assim O pessoal aqui tá Cuidando bastante aqui Fazendo roças Ali tem aquela parte vermelha lá É onde que eles Ara a terra pra plantar Vai começar a plantar E aqui tá assim, ó Olha só Aqui tá desse jeito Maravilha Tudo verdinho E vai ficar melhor ainda Paisagem muito bonita E quero dizer pra vocês Que aqui é direto Aqui do bonitinho Aqui, né? Aqui, antigo bonitinho Esse nome tem até hoje Não mudou E muitas pessoas aí conhecem Tô olhando aqui Tem até a marca da casa aqui, né? De onde meus avós moravam Eu quando era criança Já morei nessa casa aqui Quando era pequena aí O que eu consigo lembrar Não sei os anos Mas era muito pequeno Tô dando pra ver aqui A marca aqui da Das pedras aqui Uma vez eu vim aqui Não consegui ver Mas aqui tá dando pra ver aqui Aonde que era a parede E isso traz uma lembrança Muito grande pra Pra mim Principalmente, né? Tô aqui Lembrando esses momentos E eu vim aqui no pé de mangas Aqui pra poder ver como é que tá De manga esse ano Esse ano foi poucas mangas Não deu bastante O pé de manga é muito antigo também Mas que esse ano também foi muito ruim Pra chuvas, né? Eu vou chegar até lá E continuo falando de lá, pessoal Como eu tava falando Esse ano foi fraco assim Pra chuva, né? Chuveu pouco Ficou muito Acho que ficou quase uns oito meses Sem chuva Uns sete meses mais ou menos E as plantas sentiu bastante, né? Essas Tipo pé de manga Tudo quanto é tipo de fruta aí Sentiu bastante Foi só chover Pra ela recuperar aí E já tá aparecendo outras plantas aí, ó As folhas Veio Verdinho Mas é muito antigo Esse pé de manga também Mas Deu ainda Bastante manga Porque também Quando dá demais Dá conta aí Não Não adianta Porque vai desperdiçar mesmo É só pra dizer Que Que deu fartura, né? Com fartura Como a gente costuma falar aqui Deu com fartura Mas tem muita manga aí Dá pra todo mundo Matar à vontade E sobra muita manga aí Ainda Ninguém nem tá fazendo Muita conta de manga aqui Olha só Mostrar um pouquinho Pra vocês aqui, pessoal Como tá lindo aqui A nossa região Muito linda, né? Tô aqui debaixo de um pé de manga E aqui dá pra ver Que tem Muitas mangas Uma situação que madura Isso aqui que eu falei Que se dá desse tanto E dá mais do que isso De qualquer forma Aí vai desperdiçar, né? É só porque É fartura mesmo Aqui dessas Dessas mangas Aqui na nossa região Tem muito, muito, muito Mesmo Só que só Quantos pés não tem aqui Eu já mostrei isso uma vez Mas aqui, pra você matar a saudade Aí, ó Condado Tá crescendo, né? Crescendo bastante, pessoal Você que demorou Pra vir aqui E tem vários anos Aí você vai Ver muita diferença aqui Em Condado do Norte Principalmente de casas Que foi construída aí E são casas boas, pessoal Casas O pessoal tá construindo Só casas boas mesmo A coisa que mudou Pra melhor Graças a Deus, né? É isso mesmo Um grande abraço Pra vocês que tá aí São Paulo Em toda a região aí Todas as cidades aí, né? Estados E pra todo mundo De modo em geral aí Muito obrigado a vocês E por tá acompanhando Os meus vídeos aí Que eu posto aí no canal Tô muito feliz aí, pessoal Eu tô Tô fazendo um grande esforço Pra tá postando vídeo aí Pra vocês Rever aqui o nosso Nosso lugar E Pra aguentar chegar o prazo Pra poder vir aqui, né? É isso mesmo Aqui é onde que eu estou Só pra lembrar, pessoal Aqui Já falei uma vez no vídeo Eu e Jair Né? É aqui Que tinha um vilarejo aqui Antigamente Eu não vou contar a história de novo Mas Tem um vídeo aí A gente falando Jair falando Jair que sabe mais do que eu Aqui era um vilarejo Tem várias casas Várias famílias Que moravam aqui E um monte de gente Sabe disso aí Que tinha esses pessoal Que moravam aqui Não tem mais, né? Esses que estão aqui É mais novos Tem uma casa ali Tem ali Outra aqui É Mas é Os antigos não estão mais aqui Mas voltando aqui Muito lindo, né? Muito bacana mesmo, pessoal Nem ia gravar esse vídeo Mas eu olhei assim Falei assim Eu vou gravar Porque esse tempo Estava tão feio aqui, né? Uma paisagem seca Estava muito seco Na região, na verdade É isso que eu quero dizer Estava muito seco Então, a gente queria gravar um vídeo Ficava até Mas tinha que De qualquer forma Eu gravei E tinha que mostrar Tem que mostrar, né? Quando tá bom Quando tá ruim Tem que mostrar O que é, né? Então é isso aí Lá tá a igreja De Condado Norte Estão Reformando a igreja Vai ficar muito Bonita a igreja Depois de concluída Né? Vai ficar muito bom O pessoal aí Tá cuidando bem Da igreja E eles vão conseguir O objetivo Que é Que é a reforma Da igreja É isso aí Pra gente Arrumar Mais assunto Aqui Pra eu Arrumar mais assunto É isso Que é É verdade Aqui Esse pé de manga Que é um doer A criança Ele já Já existia aqui Esse tamanho Imagina aí É É É É É Uma árvore aí Que Tem muitos anos Viu? Muitos anos mesmo Muito resistente Aí, né? Ah Porque senão Não estaria aqui Porque aqui É a região quente Quando é quente É quente demais E aqui tá no alto A água aqui Passa só quando chove Mesmo Mas tá aí Tá resistindo Resisteu Deu uma sentida grande Mas Tá aí Dando seus frutos Aí Muito bom Aqui Tinha um pé de coco Muito lindo aqui Ele morreu E aí Tá Condado do Norte É isso aí Pessoal Mais um vídeo Aqui Da nossa região Logo Logo Estarei em outro lugar E gravando vídeo Pra mostrar pra vocês Aí No Youtube Facebook Aí Só Complementando aqui Mais um pedido Aí, né? Que às vezes Vocês podem esquecer Se você não for inscrito Se inscreva Se inscreva no canal Pra não Deixar E às vezes Deixa pra depois E esquece Eu peço a você Com muita humildade Pra se inscrever No meu canal Aí Dessa força aí Beleza, pessoal? Muito obrigado Muito obrigado aí A todos vocês Que acompanham o trabalho Nas redes sociais De modo geral Esse pé de manga Aqui mesmo Ele deu Ainda Bastante Ainda Aquele segundo Pé de manga Deu bastante Vai cair tudo Vai ficar desperdiçado Aí Solzão Tá batendo Aqui Tá bom, né? Choveu O tempo Tá assim Mas tá pra chuva E De modo geral Aí Tá muito bom É isso aí, pessoal Quis informar vocês Como é que tá a nossa região aqui Se prepara aí E Espero que dá tudo certo Pra você Que você possa Possa vir aqui Na nossa região De férias, né? Tirar as férias aí E vir Aqui Ficar com Com os parentes Com os amigos Com todos aqui Na nossa No nosso município Em todas as regiões Que você Poder ir, né? Aqui é muito bom E tá começando Voltar Tudo Normalmente Aí Tá tudo Tá tudo muito bom É isso Grande abraço A todos Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Aí, meus amigos Espero que você goste Desse vídeo aí Beleza, pessoal? Tchau 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 Tchau